Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo, baby, onde está você? Calcinha preta Comigo aconteceu assim, foi quando eu te vi passar E sem nenhuma explicação, meu coração mandou parar Fiquei te admirando ali, te olhando sem me desviar De repente então você sumiu, e não pude mais te encontrar Eu não sei o que aconteceu, não tenho resposta pro que aconteceu Passei a gostar de você, não pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo, baby, onde está você? Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, estou te querendo, baby, onde está você? Não vou mudar meu coração, preciso me acostumar Se o que ele sente é bom, é o amor que está no ar Não há nada a fazer, é um sentimento raro É só deixar acontecer, pra mim tá tudo muito claro Eu não sei o que aconteceu, não tenho resposta pro que aconteceu Passei a gostar de você, não pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo, baby, onde está você? Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, eu estou te querendo, baby, onde está você? Hey, bom, eu estou pegando uh 책 Hey, bom, eu estou pegando uh book Who, sé que você conhece emaire? E atual, emcentury'de que não escolH flirting Hey, bom, eu estou pegando uh book Hey, bom, eu estou pegando de você Pra se afetar Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo, baby, onde está você? Como fui me apaixonar, mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo, baby, onde está você? Hey, love! Eu estou sofrendo, baby, onde está você? Eu estou sofrendo, baby, onde está você? Eu estou sofrendo, baby, onde está você? Eu estou sofrendo, baby. Eu estou sofrendo, baby, onde está você?